Olá pessoal, tô aqui hoje no Strike Forcer Heroes É um jogo aí galera, 2D de guerra Muito bom, tem uma história muito boa galera Eu já zerei ele e resolvi trazer hoje aqui pra vocês Então, deixa o like aí no começo se você é novo aí já se inscreve aí no canal E galera, eu tô com um aviso aqui que eu tô tentando arrumar o som do headset E esse vídeo aqui vai tá ajudando aí pra eu ver como que ficou Porque eu já mexi nas configurações aqui do headset Então, eu acho que vai dar uma melhorada a partir de agora Não vai ficar mais cheando tanto igual ficava antes E lembrando que o canal do parceiros vai tá aí na descrição E eu vou tá mostrando alguns canais aí Bora galera Bom, aqui você tem seus soldados, ó Show me seus soldados Que é o médico O assassino Eu vou voltar E o comando que eu tô usando mais que tá no level 25 aqui, ó galera Aí dá pra você tá mudando a cor aqui Vendo aqui, ó As habilidades, né, do seu personagem, galera Também dá pra você tá mudando de arma aqui Como eu já zerei esse aqui Eu não cheguei a conseguir todas as armas Mas, ó, eu já tô bem ocupado aqui, ó Mas eu vou começar um save novo aqui, galera Então, vou dar um corte aqui pra mim arrumar as coisas aqui direito Então, bora Bom, galera Não dá pra você tá pagando seu save Então, eu vou começar daqui, ó Do level 1 Pra mostrar o jogo aqui pra vocês E caso vocês gostem Eu posso tá fazendo uma pequena série aqui, ó São 15 fases aqui pra você tá jogando até chegar ao final Então, enquanto eu tiver jogando Vou tá aí mudando as classes Pra não ficar tão fácil e tão enjoativo Então, bora, galera Aqui tá falando aqui, ó De um velho laboratório aí em uma ilha E aí, ó Aqui é o tutorial Mostra aí como você tá jogando E galera, aqui eu mostrei Esse cientista aqui Ele Tava fazendo aí uma forma E A invadir, né Pra tentar Tá bom, muito diálogo Então, pra tentar Tem que roubar essa fórmula dele Agora, batalhando contra eles, né, galera Então, bora Então, bora, galera Controla aqui seu personagem no WSD Com o Q você troca de arma E o E você usa habilidade Como eu tô aqui com cientista Eu não posso usar habilidade ainda Epa Boa E se tem que tá aí Matei um aqui Então, galera Abaixei um pouco o som do jogo Pra dar pra escutar minha voz E agora chegou aqui o soldado, né, galera Que no futuro A gente vai tá Refazendo essa missão E jogando igual Soldado aqui, né A gente vai tá Controlando o soldado, né, galera Bom Agora eu não vou falar mais Porque eu vou tá dando Spoilers aí do jogo E lembrando que O link aí Vai tá na descrição Alguns jogos Eu esqueço de colocar o link Mas esse aqui eu vou colocar Porque eu tô Jogando bastante, né, galera E também tem o 2 A parte 2 desse jogo Você pode tá encontrando aí Alguns sites E Caso vocês queiram Eu trago aqui no canal também Aí ele falou Em cima Me perdoe por ter Matado você Já dei Quantas kills Não sei E Galera Pra você tá ganhando aqui É meio como se fosse Um team deathmatch Ele tá ali Agora em cima Nós não morremos Nenhuma vez ali Já fizemos 15 kills Aqui, ó, galera Opa Boa Ai caramba Matei de pistola Aqui os dois Ah não Vou ficar sem bala Pronto, ele ficou sem bala também Matei E 13 kills Acaba 15 kills aqui Essa fase Tem algumas que acabam 20, 25, 30 Mas aí depende da missão Que você tá jogando, né, galera Opa Dá um headshotzinho ali Pronto Acabou E pronto Dei 10 kills O soldado ali Deu 5 kills, né Somando tudo 15 Aí aqui Mostra aqui A história deles Quando ele encontra O soldado depois Aí aqui Ensinando Você customizar Seu personagem Então Bora aqui, ó Pra dois Lembrando que aqui, ó Você pode tá comprando Outras armas Eu tô aqui com Essa OICW Mas tem outras armas aqui Tipo Warfunds Essa arma aqui Tem mais Dano que essa Mas atira Granada Eu não gosto Desse tipo de arma Então Nem equipo Bom Já que eu joguei aqui Com o Comandante Aqui O comando Acho que eu vou ligar Mais um link com ele E agora eu vou ir aqui Pra esse level Rebellion Que é Quando Depois Desse Underside Eles vão Atrás Dos terroristas, né Duas semanas Depois Eles estão Conversando aqui Até a base Que no caso É a base aqui Dos terroristas, galera Aí aqui Eu já tenho Minha habilidade Vou dar Primeira kill Pronto First kill E essa habilidade Galera Eu coloco Minas aqui Posso tá Atirando aqui Matando ele Com as minas Ou também Com Os tiros E Você pode tá Fazendo uma estratégia Com essas Minas aí Quando eles forem Passar aqui embaixo Que dá pra você Se agachar E passar ali Eles vão Tá morrendo, né Falecendo ali Deixa eu ver Aqui em cima Se não tem Ninguém Tem um carinha Aqui, ó Morreu Boa Kill A cada duas Kills Eu posso Tá usando Essa habilidade Tem outras Habilidades Também Depende Da sua Classe Eu tenho Mais Três habilidades Que eu Poderia Tá comprando Mas eu Resolvi Usar essa Porque pra mim É melhor Deixar uma Bombinha aqui Caso ele De respawn E esse jogo Tem uma grande Interação Com os NPCs Galera Tem vários jogos Em que os NPCs Não matam Ninguém Ó O carinha Caiu na minha Bombinha aqui Então Tem vários NPCs Que Vários jogos Em que os NPCs Eles não fazem Quase nada Né galera Nesse aqui Eles realmente Se matam Ó Caiu na bombinha Caiu não Oxe Não funcionou A bomba Não sei porquê Então Tem vários Jogos Em que os NPCs Não matam Né galera Então Nesse jogo Aqui Tem uma grande Interação Com os NPCs Galera Deixa eu Continuar Aqui então Porque Esse aqui Deve ser de 20 Kills Ó Morreu ali Pra minha bombinha Vou deixar uma bomba Bem aqui Nesse Lugar de Pegar a vida Porque Se eles estiverem Com pouco sangue Forem ali Eu vou tá matando Eles ali Tentar colocar Mais uma bomba Aqui embaixo Também Caso eles passem Ah Já matou Esse aqui Viu como vocês Poderam ver Esse cara aqui Ó Todd Todd É Todd Matou ele Opa Pronto Kill Deixar uma aqui Essas caixas Que eu tô pegando São de munição Galera Eu vou tá jogando Um pouco com a pistola Agora Pra mostrar pra vocês Que também é muito Boa galera Às vezes Nesse jogo Morreu pra minha bomba Aqui também Eu falei Esse Esse jogo Esse jogo Aqui tem umas Armas que são Mais fracas Que a pistola Galera Pronto Matei E acabou Dei 14 kills Aqui ó Os outros Deram também 2 e 1 kill E bom Eu vou tá jogando Aqui ó O último level Desse vídeo Que é o Hijack Que eles já estão Aí ó Fugindo né Dessa parte Aqui ó Depois desse Confronto Eles estão Fugindo E a gente Vai se confrontar E esse mapa É muito legal Galera Porque Dá pra você Tá ir mudando De aviões Aqui ó São vários aviões Dá pra você Tá ir mudando De lugar Opa Dois kills Vou deixar Uma aqui ó Aí dá pra você Tá passando Aqui por esses Helicópteros Aviões Pulando Aqui ó Ó o cara Acabou de dar Spawn ali Vou ir pra lá Senão ele vai Matar os outros Ali Opa Tem dois E tem Essa classe Aqui que eles Estão É o que É os de Ai caramba RPG né galera Acabei de morrer Aqui Eles são muito Ops galera Ainda mais No modo difícil Que cada mapa Vai variando Aí A dificuldade De acordo Com o level Que você tá Galera Então você tem Que tá prestando Bastante atenção Nisso aí Se você for Level baixo E tá Entrando num Mapa de level Alto Você pode tá Aí não conseguindo Passar E ainda perdendo XP né galera Que você podia Tá farmando Em outras Outras fases E falando em XP Esse jogo Você tem que Tá upando Pra comprar Outras armas E usar habilidades E isso é uma Das coisas aí Que deixa Um vídeo mais Legal né galera E divertido Fazer que ele Tá jogando E ainda mais Né galera Então bora Passar aqui em cima Opa Kill kill Foi aí Headshot Ah eu falei Que ia jogar Capistola Eu nem tô jogando Né galera Bom Esse mapa Aqui são 25 kills Acho que Só eu Dei essas 12 kills Aqui Bem possível Que isso tenha Acontecido Porque os NPCs Têm o mesmo Nível Que Os Inimigos Né galera Ai caramba Não dá pra Matar esse aqui Só com Pistola não A pistola Tava carregando E ele pegou Sangue Que eu ia usar Aqui Ah Cara com RPG Deixa eu ajudar Aqui O outro Ai já suicidou E nesse jogo Dá pra você se suicidar Tanto com lança granada Quanto com RPG Galera Então toma cuidado Não dá pra você jogar Com a classe Do RPG Porque você pode Estar falecendo Aí Em uma partida E Seu time Estar perdendo Por causa Dessa Kill Aí Ó Pronto Ai caramba Tem um cara Ali em cima Tá com pouco Sangue Eu vou subir Aqui Boa E galera Enquanto Eu tô gravando Eu tô escutando Aqui minha voz Que eu coloquei Pra escutar a voz Aqui durante a gravação E eu não sei Se vai sair O áudio Igual eu tô escutando Aqui Espero que saia Porque Pelo menos Não tá chiando Pelo que eu tô Escutando aqui Não tá chiando E eu espero Que fica assim Na gravação Né galera Opa Carinha tá fugindo Aqui Espera aí Que eu já cheguei Pronto Pronto galera Tá Aí 26 kills Foram 26 kills Aqui Boa Aí agora Eles caem aqui Numa ilha Que vai ser Nessa próxima Aqui ó Infecção Mas Isso vai ficar aí Pra outro vídeo Caso vocês queiram Aí galera Então Foi isso aí Só pra mostrar Um pouco do jogo Caso vocês queiram Mais vídeos aí Na verdade Eu vou trazer sim Mais vídeos desse jogo Porque é muito bom E Galera É isso Se você curtiu aí Já deixa o like Mano Se você é novo Já se inscreve aí No canal Pra faltar Esse aí Mano Ajuda muito E ativa o sininho Pra você não perder Mais nenhum vídeo Agora Então Agora eu vou tá Mostrando aí Os canais Que pediram Pra eu tá Divulgando eles Então Bora Primeiro canal Galera É o Marf Player Johnny Que Ele Perdeu o canal dele Ele fez esse canal novo Aqui Então Já se inscrevam aí Galera Eu vou tá Divulgando também O outro canal dele Que ele Fez aí Que é o Marf Johnny Né galera Que tá aí Com dois vídeos Já Um vídeo de Intro E outro de aviso Então passem lá No canal do cara Segundo canal Galera É o canal da Lobinha Gamer Ela faz vídeos aí De Minecraft Começou Uma semana atrás Galera Então Passem aí No canal dela Vai tá aí Na descrição Então é isso E por fim O canal Beer Vlog Galera Que faz aí Vlogs Né galera Também faz vídeos aí De Começa aí Da playlist De fãs Então Passem aí No canal dele Também vai tá aí Na descrição Então é isso Fui Até o próximo vídeo Tchau